Fofinho demais, né? Olha gente, você deve conhecer alguém que fez micropigmentação de sobrancelhas, só que o resultado não foi esperado. Por isso é importante fazer com um profissional de confiança. E a Tatiana Pinho é especialista em micropigmentação. Tatiana é referência nacional e tem inclusive certificações internacionais. Então assim, se você está insatisfeito com a sua sobrancelha ou conhece alguém nessa situação, anota o telefone que está na sua tela e vai resolver isso agora. Bora! Vamos trazer um caso agora muito comum. Foi um conserto feito pela Tatiana Pinho. Eu queria fazer muita sobrancelha e procurei uma indicação, porque eu queria pra já, eu queria ficar bonita logo. E quando eu fiz a sobrancelha, eu não gostei. Eu pensava que não tinha solução. Eu fiquei uns 3, 4 dias sem dormir, chorando, por causa da minha sobrancelha. Mas graças a Tatiana Pinho, tudo ficou bem. Hoje, 80% da minha agenda se trata de correção. Eu indico você, cliente, questionar, fazer uma pesquisa de mercado, buscar referência da profissional na qual você vai se entregar. Por quê? Pra não passar por todo um transtorno de correção. Porque correção, ela não é milagre. Então, prevenir. Prevenir é o segredo de tudo. Prevenir é o segredo de tudo. Prevenir é o segredo de tudo. Não gostar de fazer nada. Prevenir é o segredo. Tchau, tchau.